Olá, muito boa tarde pra você que já está ligadinho aqui no seu portal ITV CM7 Brasil. Hoje, 1º de janeiro de 2024, a nossa equipe já está, como sempre, levando pra você tudo que é informação, tudo que é notícia aqui pelas ruas da sua capital amazonense. Muito boa tarde pra você que está aqui em Manaus, no interior do estado do Amazonas, pelo Brasil e também aí fora do país, pelo mundo, acessando aqui o seu portal de notícias, conferindo tudo que acontece aqui na terrinha, no Brasil e no mundo. E olha só, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos, já vamos começar esse ano que vai ser repleto de muitas alegrias, muita saúde, muitas realizações e bênçãos de Deus pra todos nós. Seguimos juntos, como sempre, mais um ano, 2024, venha pra abençoar a todos vocês, meus amigos, minhas amigas, e a gente vai levando pra você, já começando o ano, olha, você vai ouvindo aí as sirenes, polícia militar nas ruas de Manaus, e a gente vai levando pra vocês informações também, já vindas de ocorrências policiais, já tivemos aí mortes registradas aqui no Amazonas, e a gente vai pra BR-307, onde tivemos aí o encontro de um corpo de um homem que foi identificado como Marcos Leandro, que foi identificado esse homem de 33 anos, as informações que ele foi encontrado ali na BR-307, que liga os municípios de Benjamin Constant e o município de Atalaia do Norte, ali no interior do estado do Amazonas. Foi logo cedo que moradores que passavam ali pela estrada, que liga os municípios, acabaram encontrando o corpo desse homem que estava jogado na estrada, ali no ramal. Acabou que eles acionaram a polícia rapidamente, as equipes da polícia militar estiveram na localidade, quando chegaram, eles acabaram identificando vários hematomas e sinais de tortura no corpo dessa vítima, além também de vários cortes. Uma equipe da perícia criminal esteve ali na localidade, as informações repassadas para a polícia é que Marcos Leandro seria natural do município de Careiro Castanho, e estaria também residindo aqui na capital amazonense e teria ido aí para o interior para passar as épocas de festas de final de ano e acabou aí sendo encontrado nessa situação. O homem foi morto, o corpo dele foi encontrado com várias marcas de tortura, um crime bárbaro que agora vai estar sendo investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. O corpo dele já foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal e se encontra agora na sede do IML. A gente vai levando para você essas informações também através do CM7 Brasil, todas as informações, detalhes e imagens que a gente obteve e a gente vai estar disponibilizando na nossa matéria escrita. E olha só, meus amigos, também tivemos ocorrências de trânsito logo cedo, ali na zona oeste de Manaus, as informações, meus amigos, é que um motorista bêbado acabou causando já uma tragédia, aí logo após a festa de Réveillon, a virada de ano, já cometeu aí uma inconsequência, uma irresponsabilidade, foi para a direção com, após ter consumido bebidas alcoólicas e ocasionou um grave acidente. As informações é que no decorrer desse acidente, um mototaxista, ele acabou ficando debaixo de um porte, pois o veículo que esse condutor estava embriagado, ele acabou perdendo o controle e acabou colidindo com um porte que veio a cair sobre duas pessoas que estavam em uma motocicleta. O condutor da moto acabou ficando debaixo do porte, preso. As informações é que esse incidente aconteceu ali no retorno que fica entre a Avenida São Jorge e a Avenida Coronel Teixeira, onde o carro invadiu o canteiro, derrubou esse porte e acabou caindo em cima desse condutor que estava ali em cima da moto, do outro lado da pista. De acordo com os relatos, gente, ali das testemunhas que estavam no local, esse carro colidiu violentamente ali no canteiro, acabou derrubando esse porte, que veio a pegar ali de surpresa essas duas pessoas que vinham nessa motocicleta. E aí o piloto, que estava vestindo um uniforme militar, inclusive se encontrou, acabou bastante tempo ainda preso ali debaixo desse porte e aparentava estar em um estado bastante grave. Após a polícia ser acionada, uma equipe também do corpo de bombeiros do Amazonas foi acionada ali para a localidade e acabou retirando, removendo o porte ali. Agora você imagina o peso desse porte em cima desse homem. Ele foi socorrido e encaminhado para o hospital. Até o momento a gente não tem informações do real estado de saúde dessa vítima. O condutor foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos e agora o caso vai estar sendo investigado pela polícia. A gente sempre ressalta, viu, festas de final de ano, comecinho de ano, as pessoas ainda estão comemorando. Então, muita bebida sendo ingerida, né, bebidas alcoólicas. Então, preste muita atenção, tenha muita responsabilidade, não vá para o trânsito, cometer aí infrações e até mesmo, olha, causar acidentes gravíssimos, podendo resultar até em morte. Então, a gente sempre ressalta, se for bebê, não dirija, gente. Peça um Uber, tem aplicativo aí baratinho, paga e vai. Tranca, fecha o seu carro, deixa estacionado aí num local seguro e vai para casa, durma, deixa passar aí o álcool, depois você volta, você garante a sua segurança e a do próximo. Meus amigos, todas essas informações, esse corpo que foi encontrado ali na BR-307, logo nas primeiras horas desse primeiro dia do ano e também esse acidente gravíssimo que aconteceu ali na zona oeste de Manaus, você confere acessando o cm7brasil.com. Todas as informações, tudo que é notícia, tudo que acontece aqui em Manaus, no Brasil e no mundo, você confere acessando o cm7brasil.com. Eu já vou falando aqui com quem está chegando aqui com a gente, meus amigos. Olha só quem está chegando, olha, o meu amigo Ítalo Cardoso, o nosso repórter cinematográfico está aí, né, só de repouso, Ítalo. Muito, é um ótimo ano para você, meu parceiro. Olha o Ray Bezerra aqui do Novo Israel, boa tarde. Um abraço para todos os nossos amigos da Zona Norte, aí no bairro Novo Israel. Olha, Marcleia Oliveira, olha o Eutatur e o Evelyn, boa tarde. Olha, Neia Isaías Cardoso, feliz ano novo para você, minha querida, feliz ano novo, Neia. Manoel Souza, feliz ano novo a todos. Cátia Cunha, boa tarde. Sigria Carneiro, boa tarde a todos. Ítalo Cardoso, noite de crime. Eriton Marques, boa tarde. Ítalo Cardoso, boa tarde. CM7 aqui do Platão. Melhor repórter, um abraço, meu querido. Duva Macedo, feliz ano novo para vocês do Portal. Olha, a gente está carregando aqui um feliz ano novo para todos vocês, meus amigos que nos acompanham aqui da cidade de Manaus, do interior do estado do Amazonas, para quem está fora aqui do Amazonas também, em outro estado e até mesmo fora do país, acompanhando todas as informações, todas as notícias aqui da terrinha através do CM7 Brasil. Acesse também o seu portal de notícias, é o cm7brasil.com. A nossa equipe de redação, os jornalistas estão a todo momento, 24 horas por dia, atualizando tudo que é informação, todas as melhores notícias, para você se manter sempre muito bem informado, você acompanha o cm7brasil.com. A nossa equipe segue de plantão aqui nas ruas de Manaus nesse primeiro dia do ano e a qualquer momento a gente leva para você informações de qualquer ponto da cidade, daqui a pouquinho através aqui da terrinha do CM7 Brasil. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. As imagens são de Paulo César, eu sou Carol Dias para o Portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui.